E aí galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, deixa aí seu like e vamos conferir a programação de lives pra hoje, domingo dia 5 de setembro, se faltou alguma live, claro que você pode deixar aí nos comentários galera, sem mais delongas, confira agora as principais lives de hoje, as lives que rolam aqui no youtube, e também nas outras plataformas, e as 12 horas no youtube, a super live com o DJ Márcio Fernandes, e as 15 horas rola a super live da Sustentável São Paulo 2021, com o grupo Tri, convida Palhaça Rubra, a partir das 15 horas galera, no youtube, o link vai ficar aqui na descrição, e ainda, você não pode perder todo mundo ligado aí na tela da TV galera, na hora do faro, você vai com o Chiparidão dos famosos, com o Nayara Zevedo e também o Thierry, e muito mais, a partir das 15 horas e 15, na hora do faro, você não pode perder, E também, você vai curtir a super live no youtube, a super live com o Luiz Eduardo galera, a partir das 17 horas no youtube, não esqueça que o link vai ficar aqui na descrição, e ainda, você vai curtir também a super live do Sesc, com o Teatro, a partir das 19 horas no youtube galera, não esqueça de deixar o seu like, e ainda tem a super live diária com o DJ G Supply, que rola também no youtube, a partir das 19 horas galera, com o DJ G Supply, E ainda, rolando 24 horas do dia, você vai curtir o Acústio Imaginar, e rola também no youtube, com diversas atrações, então isso galera, são as principais lives de hoje, domingo, domingão, dia 5 de setembro de 2021, se caso faltou alguma live, pode escrever nos comentários, com o nome do artista, é pra todo mundo ficar sabendo, se você é novo aqui, se inscreva-se e também, dê seu like, para ajudar o nosso canal galera, assim que eu lançar um vídeo, você não perder, nenhuma das notificações, até o próximo! E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL